Olá eu estou de volta e hoje uma receita muito fácil e prática é o recheio de carne moída e você que está chegando agora se inscreve no canal ativa o sino assim você não perde nenhum vídeo tá bom vamos a receita então vamos começar a nossa receita vamos ligar nosso fogo vamos colocar o óleo a cebola picada vamos colocar uma cenoura milho que cheiro bom demais vamos colocar a nossa carne carne moída vai ser da sua escolha tá vamos acrescentar sal a gosto orégano a gosto e colorau a gosto ela vai soltar água a gente vai ficar mexendo tá bom quando ela secar a água sem grudar na panela tá ela olha pessoal tá vendo tem a agulha dela né tem que secar essa agulha tá bom ela secando só não pode mudar na panela a carne tá mas ela secando já está bom o nosso recheio olha pessoal já está pronto a minha carne ó a água não tem mais tá vendo sequinha já está prontinha para você rechear panquecas até eu tenho no canal é massa básica de panqueca muito boa rechear panqueca e rechear tortas pastel né tá muito bom ó prontinha 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 sequinha olha pessoal vou colocar para vocês para vocês para vocês verem de perto como fica lindo esse recheio e saboroso claro né fica úmido e fica bem saboroso eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa seu joinha que ajuda aí muito e até o próximo vídeo tchau fiquem com Deus tchau tchau